Ohhhhhhh, meu queriiiiidoooooo Na falta de uma Vini, trouxe quatro Arrumou uma pra mim ai Eu não mussei eu não mussei, não, eu não mussei Ah Eu não mussei, mano Eu não mussei, velho Trash Estrela Negra ali oh Quando você tiver com essa skin, você aperta CTRL F Gordoco, se você apertar F, vai aparecer a alma de um champion, deixa eu ver Oii Filha da puta Olha os caras invadindo, velho. Olha o Forge Blood, Forge Blood. Vou solar ela, vou solar ela. Tem a Queen Knight? Que isso? Ei coelhinho, dá um salve aí. Ele acabou de ser solado. É o que você espera, né? Vocês querem o que? Vocês querem pegar a platina logo de cara? Não vai mais dar, já perdeu uma. Não vai, vai, você vai ouro. Ouro, ouro, ouro. Boa, ouro vai. Não. Aí, aí, ó. Palmas pro Coelho, mano. Levou a trutinha, tá foda. O Muca foi solado nível 1. Vamos, vamos, Ash. Vamos, Ash. Ah, usou. Ih, tomei no cu. Curar, 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 porra. Lindo, escuta. Porra, Muca. Muquinha vai, mano, relaxa. Fica embaixo da torre, não troca com ela. E dando dicas. Boa! Ai, caralho! Ah, velho. É a da 5, Muca. Eu vou matar ela. É a da 5, Muca! É a da 5, Muca! É a da 5, Muca! Boa! 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 Linda! Demou o Key's Back, caralho! Galera, torce pela gente, a gente ouviu! A gente ouviu vocês falando! Ajuda a nós, mano! Mulukes aqui! Mil, mil... Sagra! Sagra! Foi! Vai matar! Vai matar! Vai, Saindra! Ai, meu Deus! Ela vai usar o Pinstouro! Vai de novo! Uuuu! Yes, shit! Chivara, vaza! Vaza, Muca! Vou virar nela! Vou virar nela! Vou virar nela! Foda-se! Que play! Que plays! Que play! Vão matar! Vão matar! Vão matar! Vão matar! Nois é foda, gordão! Caralho! Vamo, porra! É nois, clã! Coréan plays, caralho! Cadê a Saindra, porra? Cadê você, Saindra? Coi, sai daí, gordo! Sai daí! Morreu! Eu só apertei o E, meu amigo! Muito jovenzinho! Não dá pra daivar, né, galera? Solaaaaaado! Caralho, não! Tem muita gente que tem dó do... Por que você não fica embaixo da sua torre? Que torre? Que torre? A terceira que tem ali! Desgraçado, eu vou virar nela! Não! Eu vou virar nela! E morreu! Fodeu, Fiora! Acabou o jogo, mano! Vai, 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 vai! Foca, Fiora! Foca, Fiora! remake! ÉESSI! Eu venho na Kali, você está moi micando! Kali você quer me micar aqui! Fudeu! Fudeu! Nossa, tomei no Cu, vou morrer aqui! Vou usar o Pig Store, aqui! vai papai nosso que está ficando com o rosto faleceu pariu velho eu posso carregar este jogo estou sabendo pode ir para cima pode ir então vem vem gordo vem pega pega cuidar dos minions cuidar dos minions noooo vai 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 tauta ela tauta ela pelo amor de deus tauta ela pelo amor de deus saia de pé porra porra vai 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 Vai, 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 vai! Só pega a Kallista! Kallista is ours! Boa! Puta que pariu! Caralho bugou! Kallista is ours! É boa! Pega, pega, pega! Boa! Boa! Ela vai usar o ping-stouro! Não vai não! Não tem ping-stouro pra ela! Eu paro os carries, eu paro os carries, velho! NOOOOOÇA! Trash Guard! Lep Guard! Olha o Tão Tinhara, meu truta! Olha o Tão Tinhara, meu truta! HOLY SHIT! Boa! Chupa! Sai daí, já ganharam a luta aí! Fazem sim! Nossa! Quem fidou essa luta? Não sei! Tá vindo uma pessoa aí, corre! É, amigos da Rádio Globo! Tá olhando o ping-stouro! Olhando o ping-stouro! Esse é o Tão do Mula! Esse é o Tão do Mula! Olha lá! Vem, 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 gordão! Pega alguém, pelo amor de Deus! Vai dar uma merda aí! Acertou! Boa! Vamos cair pra dentro, cair pra dentro, cair pra dentro! Não, 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 não! Morri, morri, morri não, morri não, morri não! Não, sai daí, gordogs! Eu sou, eu sou, eu tenho armadura de espinhos, cara! Eu tenho armadura de espinhos, mano! Ela tá morrendo me batendo! Ou não! Saindra! Você pode bater, Saindra! Olha isso! Nossa, olha a merda! Chupa! Chupa, triple! Triple! Por que não matou ele? Saindra não fez nada! Vai, Saindra! Vai, gordão! Vai, gordão! Vai, gordão! Boa, boa! Boa, gordox! Por que a Saindra não está batendo? Eu gostaria de saber! Ela vai... Puxar a top! Nunca critiquei o Trash! Sempre a Saindra foi uma bela pessoa na minha vida! Ah, não! Vai, vai, vai! Tem que fazer MR! Eu vou pegar eles pelas costas! Pega! Então comba! Vai, vai, vamos combar! Pera aí! Eu tô chegando! Vamos combar! Agora, agora! Vai, vai, vai! Peguei a Kalista! Peguei Kalista! Vai, vai o Blitão Memo! Vai, Blitão Memo! Ah, não é possível! Eu sou o Majel Marcel! Eu sou o Majel Marcel! Fudeu! Não! Fizeram um balão de Nashor! Fui, 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 Muriçoca! Então vai, vai, vai que é nóis! Vai que é nóis! Kalista, calma! Back! Hoje não! Volta! Defende! Nossa, mano do céu! Mata, mata, mata! Pelo amor de Deus, Ash! Mata! Galera, eu preciso de ajuda aqui, gente! Vou ser solado! Corre, corre, Gordão! Corre, Gordão! Corre que tamo chegando! E morreu! Tá, minutos, porra! Ela vai ultimar e matar todo mundo! É o cacete, cara! Vai! Não, não vai não, não vai não! Espera, Gordão! Você tá puta, hein, Gordão! Cuidado, Gordão! Cadê a Sidra, porra? Vem, Sidra! Cadê a Sidra comigo? Ah, eu desentreguei também! Eu fiz que nem você entregar a partida! Não, você entregou, velho! Entreguei mesmo! Por que vocês tão querendo matar o suporte? Vai no cara que tá estudando as torres! Ah, ela vai levar a torre! Morre, desgraça! Nunca te critiquei, Mukha! Melhor pessoa de São Caetano! Surprise! Ah, fudeu! Corre, corre, corre! Boa, boa, boa! Cadê o pincouro quando eu preciso? Leva! Faz baron, faz baron! Tá bom! Faz baron, faz baron aí, ó! Faz baron aí, ó! Chamei a atenção de todos eles! Agora, fica tranquilo! Tá... Ó, eles não fizeram... Eles fizeram baron? Sim! Só vem, só vem, só vem! Só vem que deu merda aqui pra mim! Caralho, será? Vai, vai, vai! Pelo amor de Deus! Vai, time! Defende base, defende base! Não caiu nem a torre! Lutamos bem! Eu falei, eu vou carregar! Quadra pênis, porra! Quadra aquilo não! Vai pra torre, vai pra torre! Nossa! Olha o poder dela! Mudeu muito! Vai bem pra base! Ela não vai matar! Foge, foge, foge como se não houvesse amanhã, meu truta! Ela vai vencer o jogo! Acabou, ela venceu! Não dá, ganhou o jogo sozinha! Socorro! Socorro, Minerva! Tô chegando, tô chegando, clã! Bate em mim, sensorial! Para de bater no... Meu Deus! Bate nela, pelo amor de Deus! Mata ela! Tauta, tauta, tauta! Bata ela! E morreu! Combo! Mata ela agora! Combo! Combo nela! TAMO VIVO! Vai, vai, vai! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Meu Deus! Eu morri! Caralho! É, guys! Meu Deus! A lógica é simples! Você quer saber se você é bronze mesmo? Continua jogando! Se você continuar no bronze, você é bronze! Aceita! Não é o time que tá trollando! Não é azar de pegar gente boa no outro time! É porque você é bronze! Não tem segredo, gente! É simples assim! Você é prata, não consegue sair do prata! Você é prata! E pronto! Assim como todo mundo lá no prata, também é prata! Você é prata!